Nós estamos aqui novamente e chegamos ao nosso 13º encontro na última semana de estudo da nossa lição da Escola Sabatina no ano de 2020. E quando a gente para para imaginar tantas coisas que aprendemos sobre quem somos, sobre para onde vamos e sobre quem ele é, nós imaginamos quantas coisas marcaram a nossa mente e o nosso coração. E na lição dessa semana, vamos estudar juntos sobre o céu e a educação com relação ao aprendizado para a vida eterna. Talvez como adventistas, podemos imaginar que aquilo que nos motiva sobre a esperança do que há de vir é muito mais especial do que aquilo que vivemos agora. Aquilo que vivemos agora nos prepara para esse encontro eterno com o nosso Mestre. E para isso, eu convido você a ler comigo o verso para memorizar desta semana, que está em 1 Coríntios 2, verso 9. Um verso que fala sobre esperança e sobre o que nós vamos enxergar, baseado naquilo que aprendemos hoje. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou e penetrou em nenhum coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós amamos, é claro, porque ele nos amou primeiro. E desta forma, nos sentimos motivados a aprender e a um dia enxergar, ouvir, observar tudo aquilo que tanto esperamos. Mas é claro que essa esperança, ela não é uma esperança vazia, né? Sobre algo que não temos ideia nenhuma do que vai acontecer. Como a própria lição de sábado afirma, nós temos uma base que, através da palavra, faz com que a gente consiga enxergar o caminho, né? O mapa deste caminho, para que possamos, então, nos preparar para esse encontro especial com o Mestre. Muitas pessoas se perguntam, né? Sobre o porquê da vida, sobre o praquê da vida. E se perguntam também sobre os mistérios da morte, sobre o descanso, enfim. Inclusive, a lição afirma, né? Que um poeta, ele escreveu alguns versos relacionados a este assunto. Sobre o que pode acontecer com a nossa consciência após a sepultura. Ele criou em seu poema, o que chamou de Instituto de Preparação para a Vida Futura. E desta forma, perguntou, né? Como alguém pode se preparar para a vida eterna, se nem mesmo sabe o que vai acontecer nessa vida futura? É claro que a palavra de Deus nos traz uma compreensão aberta sobre esse assunto. E, dessa forma, nos ajuda e nos auxilia a entender como devemos nos preparar. A pergunta que eu quero fazer para você no dia de hoje é Você quer embarcar nessa viagem de aprendizado sobre aquilo que é eterno? Você quer se preparar para esse encontro com o Mestre? Então, eu convido você, durante essa semana, a estudar comigo e juntos enxergarmos como a Bíblia também é uma escola de aprendizado para o céu. Com nossas famílias, com nossos amigos, hoje, no virtual, um pouco distantes, mas próximos dele, nos preparando como Adventistas do sétimo dia, aguardando a volta do Senhor Jesus. Você quer se preparar para esse encontro? Então, vamos nos preparar juntos nessa semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho